É isso aí galera da Platina, Trenharada, estamos em mais um de rolê em Araguari, conhecendo os picos. É nóis, pegodei aí ó, eu e uma neta aí ó, de coletividade, representando a favela do cinema de Araguari. A gente tem um de rolê em Araguari, conhecendo os picos, e a gente tem um de rolê em Araguari, conhecendo os picos. E aí, a gente tem um de rolê em Araguari, conhecendo os picos. E aí, gente fala lá. Como vai né produção? Vai! Falei galera, molhou o rolê, molhou. Deu pra fazer uma mini sessão ali debaixo da chuva. Literalmente molhou mesmo, que ó. Deu pra fazer a sessão debaixo da chuva ali, mas é isso aí. Olá pessoal! Tens a profissão! Tens a profissão aqui. Tá bom, gente! Tens a profissão! Tens a profissão! É isso aí, hein! Tens a profissão! Essa profissão! Bora lá beber uma coca, é isso aí galera, mais um de rolê que não rolou, é o trem aqui tá feio, agora é só chuva, antes era o Covid, agora é a chuva, Covid deu uma treguinha e a chuva veio na sequência, mas nós vamos tomar uma coca ali, é isso aí mano, corre não para, é nóis, eitei. É isso aí rapaziada, chegamos aqui na minha house, a chuva não deixou nós andar de skate, mas nós andamos de skate virtualmente, olha lá ó, vamos filmar a linha do cara. Netinho dando olho sobre tudo, olho e olho de novo, mais um olho, olha lá ó. E aí E aí E aí Que tal, esse cara. BAMAMI O GAROTO, BAMAMI O GAROTO, BAMAMI O GAROTO. E aí E aí E aí E aí E aí E aí